E aí pessoal, mostrando aí os porquinhos aí, certo? Depois da chuva aí O bicho então ali Com frio, como parece que tá com frio, né? Tá tudo arrupeado Papari essa daqui E aquela outra ali, ó Essas duas aí tão papari Pronto, daqui a pouco nós vamos olhar ali uma parede que tá ali Já Tem uma minha ali que tá feinha Essa dali que vem correndo ali, ó Ela foi dado uns medicamentos nela Mas a bicha tá magra, tá feinha Dá um Um vermífugo nela e E dá um ferrodex nela Eu vou ver, eu acho que eu tenho um ferrodex em casa, Marcio Aí tu pega o ferrodex lá pra Fazer a aplicação Essa porcô não tá avistando Mas eu não quero que ela pegue cria, não O porco não alcança ela, nem um dor doido O porquinho lá não tá capado não, né? Não, ele fica montando nela Eu acho que essa filhinha aqui minha Que vai parir é filha do... É filha dele, de uma filha Vamos ali ver a outra que tá parida ali A irmãzinha dele no outro dia Mais um porquinho aqui Mais outro Tem mais outro ali O ruim é que o chão é de terra E aí depois da chuva fica um lamaceiro aí Terrível, terrível Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Olha aí Olha a situação Quatro bacurinhas Espe durinha aí Só os SRD Tem uns peruzinhos Eu vou trazer os peruzinhos que estão lá em casa pra botar aqui também Eu acho que eu vou matar o macho e trazer só a fêmea Bora ver aqui se a água não levou os ovos da galinha que tava no ninho aqui Levou não? Tá indo aí? Duas galinhas choca no mesmo ninho É porque aqui não vai dar pra eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver, dá não Vai dar não Aí, dá, dá Tem duas galinhas aí Nesse mesmo ninho aí, ó Tá dando pra ver, né? Uma branca e uma pretinha aí, ó Tem mais de 20 ovos As duas chocando juntas aí Depois que deu a primeira chuvinha A gente já viu o sinal de que o Peba já andou fazendo umas bagunças por aqui também Mas porque eu tô mais lá na cidade e tô meio sem tempo de tá mexendo aqui Tá observando Outra galinha choca aí, ó Em cima da cobertura aqui do chiqueiro dos porcos Aqui, ó Pensa aí, pessoal, ó Eu vou descer ali em outro barreirinho Barreirinho ali da casa do meu irmão Casinha dele aí Aqui na roça E vou fazer um vídeo lá pra vocês verem lá Valeu Abraço Tchau, tchau 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 Tchau